Tudo bem com vocês? Henrique Adequem vos fala com mais um conteúdo sistemático. Sabia que os brasileiros também desenvolvem seus próprios sistemas operacionais? Melhor ainda, você pode testar gratuitamente aí na sua casa todos os sistemas que citarei neste vídeo. E se você gosta de vídeos nessa pegada, comente quais temas deseja conferir neste formato. Deixe aquele like maroto ou deslike, assim saberei se você gostou ou não do vídeo. Inscreva-se no canal para receber mais vídeos e ative as notificações. Também nos acompanhe em alguma de nossas redes sociais. Sempre tem novidade. Sem mais lero lero, let's go! Os BRs também são feras no mundo da tecnologia. E hoje apresentarei alguns sistemas baseados em Linux criados em terras tupiniquins. Big Linux O Big Linux é bem famoso entre os brasileiros que curtem Linux. Possui uma história que remete nostalgia, numa época que tudo era mais difícil e ele veio e simplificou a utilização de sistemas livres no Brasil. O ponto principal do projeto é ser um centro de desenvolvimento de apps para Linux, mais focado na facilidade e acesso descomplicado para as pessoas. Pretende trazer inclusão digital, além de divulgar software livre, incentivando o compartilhamento de conhecimento. Baseado no Debian, o Big Linux faz um uso da interface gráfica KDE Plasma 5 e fica evidente que usuários do Windows terão familiaridade na sua lógica de funcionamento. Por default, a seleção de apps é bem variada. Isso pode ser um ponto forte para quem já quer sair utilizando. O site do Big Linux tem uma aparência moderna e encontrar informações sobre o projeto é relativamente simples. Conforme descrito em seu site oficial, a configuração mínima do computador para um funcionamento satisfatório é um processador 64 bits Intel ou AMD, uma memória RAM de 2 GB e o armazenamento de 8 GB. Já para uso recomendado, processador 64 bits também Intel ou AMD, memória RAM de 4 GB e o armazenamento de 40 GB. Não é informado especificamente a quantidade de núcleos e velocidade do processador, mas creio que um processador dual-core de 2 GHz deve ser o suficiente. Para mais informações, acesse o link na descrição com o site oficial do projeto. Do Zero OS O Do Zero OS tem um nome curioso e uma das primeiras coisas que você associa quando leu ou ouve este nome é a junção das palavras Do Zero. E curiosamente o nome surgiu deste pensamento. Inicialmente foi planejado para auxiliar iniciantes no Linux, porém voltado diretamente para a área de TI. Sem muitas ambições, o Do Zero nem ao menos foi planejado para ter continuação, mas isso foi apenas na sua concepção, pois o sistema atualmente possui uma comunidade que abraça seus ideais. Parafraseando o site do Do Zero, quando os caminhos se confundem, é necessário voltar ao começo. Primeiros passos. Início. Introdução. Do Zero. Tem como missão oferecer um sistema fácil, rápido e bonito, e deseja ser considerado referência em meio às maiores e conceituadas distribuições Linux no mundo. Também é baseado no Debian, contudo utiliza como interface gráfica o XFCE. E falando do XFCE, tem uma aparência bem familiar ao Windows, um ponto que pode auxiliar os usuários em um primeiro contato, mas pode facilmente mudar para outros modos de comportamento, assemelhando-se a diversos ambientes gráficos. No site do Do Zero, você encontra diversas informações sobre o sistema, além de outros tópicos interessantes, como a oportunidade de participar de treinamentos ou solicitar serviços dados, caso queira uma orientação para sua empresa ou negócio. Segundo o site oficial, para utilizar o Do Zero OS, é necessário os seguintes requisitos de hardware. Processador de 1 GHz, 64 bits, memória RAM de 512 MB e armazenamento de 4.5 GB. Sem sombra de dúvidas, é um sistema que pode ser utilizado em uma gama enorme de computadores, talvez perfeito para dar vida àquele PC mais velhinho que você tem em casa. Para mais informações, acesse o link na descrição com o site oficial do projeto. Regata OS O terceiro sistema brasileiro apresentado neste vídeo é o Regata OS, também baseado em Linux, mas agora, ao invés de ser construído sobre o Debian, faz uso do OpenSUSE. Regata OS Utiliza o ambiente desktop Plasma 5, do projeto KDE. Os outros sistemas mencionados anteriormente, também podem ser utilizados para jogos. No entanto, a abordagem do Regata OS é mais enfática nesse aspecto. Logo de cara, ao acessar o seu site, você pode observar os dizeres, pronto para quem ama jogar. E realmente parece que o sistema leva isso a sério. Um recurso interessantíssimo nessa distribuição Linux é o Regata OS Game Access, possibilitando desfrutar de uma vasta biblioteca de jogos, antes exclusivos para o Windows. No presente momento em que faço este vídeo, eles listam alguns games em seu site, sendo eles o League of Legends, Overwatch, The Sims 4 e o Battlefield 1. Outro ponto é trazer por default o Game Mode da Feral Interactive, para jogos executados via Regata OS Game Access ou Steam. Isso pode auxiliar na hora da jogatina, dando um pouco mais de performance. Vale ressaltar que o Regata OS possui uma versão com os drives de vídeo para GPUs em NVIDIA. Quem tem notebooks com placas de vídeo desta fabricante, os famosos híbridos, pode ter uma melhor experiência comparado às demais alternativas desta lista. O site do Regata OS é moderno e brilha os olhos ao ser acessado, e você poderá conferir que o foco do sistema vai além dos jogos, sendo ótimo para outras tarefas do cotidiano. Segundo o site oficial do Regata OS, a configuração mínima recomendada para seu uso é um processador dual-core de 2 GHz, também 64-bits, memória RAM de 2 GB e um armazenamento de 25 GB. Você pode obter mais detalhes sobre o sistema diretamente em seu site oficial. MOS O MOS tem um objetivo ambicioso, criar um sistema operacional limpo, simples, fácil e com performance acima da média. E toda essa ambição vai além. Ao contrário dos outros sistemas que citei e irei citar, que fazem uso de algum ambiente gráfico já existente, os desenvolvedores do MOS estão elaborando sua própria interface gráfica, a DE denominada SINF. O MOS usa como base a distribuição Linux mais famosa entre o público leigo, o Ubuntu. Mesmo não utilizando uma DE já existente, o sistema faz uso de recursos de outros projetos, como por exemplo o gerenciador de janelas Kwin do KDE. Ainda em desenvolvimento, no momento em que gravo este vídeo, a SINF pode ser instalada no Ubuntu 1804 ou qualquer sistema derivado desta versão. Basta acessar o wiki em seu site e depois o artigo correspondente ao ambiente gráfico. Bem simplista, o site do MOS transmite a sensação leve e clean que o projeto almeja. Não encontrei facilmente no site as especificações necessárias para o uso do sistema. Talvez por descuido meu, mas creio que uma máquina com processador dual-core e no mínimo 2 GB de RAM possa executar o sistema tranquilamente. Para mais detalhes, acesse o site oficial ou entre em contato com o Telegram dos responsáveis pelo projeto. Metamorfose Linux O Metamorfose Linux é uma distribuição que nutre um certo carinho e nostalgia, pois utilizei em meu dia a dia durante muito tempo. Aliás, ele foi um dos responsáveis em me fazer apaixonar pelo KDE Plasma 4. Infelizmente, o projeto anda parado, mas tinha como destaque a facilidade do uso de programas do Windows View Wine, alta compatibilidade com os hardwares e a ausência do uso do terminal para trabalhar com o sistema. Seu ambiente gráfico era o KDE Plasma e o sistema também era construído sobre o Debian. Para uso, bastava os seguintes requisitos. Processador de 1 GHz de 64 bits, memória RAM de 2 GB e um armazenamento de 15 GB. Seu site é bem bonito e detalhava as vantagens de se utilizar a distro. Uma curiosidade, meu primeiro vídeo na internet foi sobre o Metamorfose Linux 6 e era algo bem amador e engraçado de se ver. Eu vou abrir agora pelo Live CD, o Metamorfose Linux aqui rodando. Pelo CD, uma máquina da Asus. Aqui um HD externo. Aqui, ó. O HD externo, conectado. E vou rodar um filme aqui em Full HD. É muito rápido o sistema rodando. Vídeo em Full HD, muito show mesmo. Muito legal. Valeu. Você pode acessar o site do projeto para saber mais informações. Quem sabe a nível de curiosidade ou conhecimento. Conhece outro sistema operacional brasileiro? Conte nos comentários e experimente os que mencionei no vídeo. Vai que você acaba se apaixonando por algum. Também pode se engajar com a comunidade brasileira e descobrir que os BRs são topzera no meio da tecnologia e tem muito brasileiro, inclusive desenvolvendo sistemas mundialmente utilizados. Até o próximo vídeo. Compartilhe e indique este vídeo em suas redes sociais. Faça a diferença. E só você tem o poder de difundir este material. Obrigado a todos. Inscreva-se no canal Sistematicamente.